No programa de hoje, nós estamos repercutindo o seminário que ocorreu agora nos últimos dois dias, ontem e hoje, na Câmara de Vereadores, Seminário das Boas Práticas Pedagógicas, e nós estamos recebendo a professora Ana Lúcia Freitas, professora da PUC, e também a vereadora Sofia Cavedon, presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, né? Juventude. Lá dizer, Juventude. No bloco anterior, professora Ana, a senhora falava um pouco do PIBID, desse projeto que consegue reunir pesquisadores da PUC e professores da rede. E eu até perguntava que professores são, não sei se podia concluir, como é que está se dando... Sim, na verdade, o PIBID é um programa federal de bolsas de iniciação à docência, que começou inicialmente só para instituições públicas de ensino superior, né? E depois abriu para instituições comunitárias. A PUC, então, participa desde 2010, inicialmente com cinco licenciaturas e atualmente com as onze licenciaturas. Com os alunos que estão estudando para ser professores. Isso, isso. Então, recebe... Claro, olha só. Recebe bolsa. Recebe bolsa os alunos, né? Da PUC, da licenciatura. Graduandos, né? Da licenciatura. Recebe bolsa um professor de cada escola. Que vai receber... Que faz a supervisão dos alunos e recebe bolsa um professor de cada área, né? Que são onze professores, então. E isso propicia essa articulação da universidade com a escola. Na PUC nós temos, inclusive, o nosso logo, que é AUE, né? No sentido do movimento, do alvoroço desse encontro da articulação universidade com a escola. Nós temos, então, as onze licenciaturas com esse programa e cada uma tem quatro escolas. Cada escola tem cinco bolsistas e um professor-supervisor. Bacana. Na hora a gente fala só sobre o projeto que dá um programa inteiro. Deixa eu só ir bolando com o outro tempo. Porque ontem o palestrante foi o professor... Foi o Vitor Henrique Paro, professor da USP. E hoje, além da professora Ana, teve a professora Elvina Souza Lima. Basicamente, assim, o que ficou? Do que eles trataram? Do que eles trouxeram? Olha só, o professor Vitor Paro, daria para sintetizar a ideia de que ele trabalhou muito fortemente de que nós temos que mudar o paradigma da educação. Não dá mais e que continua isso na escola, de forma majoritária, que educar é transmitir conhecimento, transmitir. Que tudo nos trazia no tema da educação bancária, né? Então tem que ser muito competente, muito competente. E ele vem e inverte e diz, olha, tratam-se de sujeitos. O ser humano é um sujeito, ele toma decisões. Ele é que vai aprender. Negar a sua condição de sujeito é negar a sua condição humana. Portanto, a escola, ela não pode estabelecer relações de cima para baixo, opressivas, que negam a condição de sujeito, porque não vai acontecer aprendizagem. Ele pode decorar algumas coisas e vai perder na sequência. Não vai alterar a sua rede neuronal, ele não vai comportar no seu capital cultural, ou seja, no seu estar no mundo, pensar no mundo, uma transformação. E aí ele fala que as relações terão que ser necessariamente horizontais, as relações pedagógicas, o aluno protagonista da sua prática. Que a professora Elvira ressalta. Exatamente. Aí a professora Elvira vem muito com a contribuição da neurociência, dizer exatamente que nós somos seres de cultura, que esta mobilização de cultura, e aí ela vai fazendo toda a análise de como é que o professor, ele precisa se manter em permanente aprendizado, porque o seu aprendizado, a sua ampliação cultural, influencia no aluno, proporciona a modificação do aluno, apropriação do aluno de uma forma protagonista, né? E também reforça, portanto, a ideia do aluno centro do processo da educação. E o professor mediador, só que o professor com um grande papel. Inclusive, ela fala do exemplo, né? Que o professor que lê, todo mundo para na aula para ler, ele lê também, né? E a gente percebeu isso, tanto a fala de um quanto o outro, nessas práticas pedagógicas. E nós dissemos que elas não são só boas, elas são boas porque elas são emancipatórias. Elas são, de fato, com outro marco para a educação, né? Elas apostam no aluno produtor de conhecimento. E aí, uma síntese linda, né, Ana, do professor Vitor Paro, que a educação, educar-se é empoderar-se, né? Porque aí tu te empodera, tu te coloca no mundo, né? Tu fala sobre o mundo, tu interfere no mundo. E como difundir? Como que isso pode ser uma prática de cada vez mais escolas, professora? Agora é o desafio. É, eu acho que essa foi a questão que nós nos colocamos, né, no final da caravana, que não é um final, e eu dizia para a Sofia, a gente tem um outro espaço que tem uma teoria muito semelhante da caravana, que é o Fórum de Estudos e Leituras Paulo Freire, que também dá um programa sobre ele. Esse ano ele fez 15 anos. E ele é um fórum interinstitucional, a cada ano ele acontece numa universidade, né? Não perdi o que eu ia falar. No fórum, porque ele é um espaço de construção e de troca. Ah, sim. Então, no fórum a gente tem esse desafio, assim, de que ele deixe de ser um conjunto de eventos e ele passe a ser um movimento, em que aquele encontro anual é mais um momento em que a gente se reúne, atualiza a esperança, estabelece novos contatos, novos projetos, né, para seguir a caminhada. E eu dizia isso para a Sofia hoje, né, que a caravana tem esse desafio, que é de se transformar num movimento, né, em que a partir daqui a gente possa pensar outros espaços que trabalhem com os mesmos princípios, né, que é... De intercâmbio permanente, de retroalimentação. E essa... o relato de experiência como uma metodologia que não fica na experiência pela experiência, mas que convida o educador a perceber a teoria que está implícita na sua prática e assumi-la. Porque quando ele organiza para apresentar, ele precisa parar para pensar, né, ele mostra o que tem de melhor, né, e trabalha na perspectiva da positividade, ou seja, o que eu estou conseguindo fazer, apesar de toda a ausência das condições ideais, né. Professora Ana Lúcia, muito obrigada. Vereadora Sônia Caridão, muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aí, né, que falar em educação sempre é uma coisa empolgante, até porque, ó, tem muita coisa para ser feita. Exafiadora, claro. Parabéns a todos os professores, né, que participaram até aqui da caravana e o convite para que os próximos possam se incluir nela. Exatamente. E nós vamos encerrando o programa de hoje, só que antes, quero parabenizar também uma querida colega que está nos deixando hoje, que está terminando o seu estágio, a Kathleen Moreira, que eu tenho certeza que ela vai ter um futuro brilhante, que ela vai seguir a carreira e a gente vai acompanhar ela, você vai ouvir falar de Kathleen Moreira, a nossa estagiária que está se despedindo hoje de nós, deixando muita emoção aqui a todos os colegas, ela que marcou tanto a sua presença. E o Cidadania fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia e lhe desejamos um bom fim de semana. E o Cidadania fica por aqui,